Música Eu passei para Medicina na Universidade Federal de Sergipe, na UFES, e estou muito satisfeito com isso. Foi, foram alguns anos batalhando para ter essa conquista, não foi fácil. Foram dois anos e meio de protógrafos, mas esse ano finalmente deu tudo certo. Eu passei direito na UFG. Eu passei exatamente pelo curso que eu queria, eu sou de Manas, eu queria direito, eu fiquei muito feliz com esse resultado. Eu passei Medicina em segundo lugar na UFJ, e foi de noite, né, que saiu o resultado, eu já estava lá esperando, e foi quando eu vi que eu tinha passado. Eu escolhi o Colégio de Protágoras porque ele é referência, ele é referência aqui em Goiânia, é um dos melhores, e sem falar da direção do colégio, que trata a gente como se a gente fosse parte da família, isso é muito importante. É um ambiente muito... Ambiente de cursinho que requer disciplina, né, mas aqui no Protágoras, com todo o apoio que eles fornecem, todo o suporte, acaba que fica um pouco mais fácil de você não só estudar, mas atingir o seu objetivo. O que eu mais gosto do Protágoras é que eles tratam os alunos como se fossem parte da família mesmo, eles acolhem todo mundo aqui dentro, e é muito bom, cada funcionário da equipe, cada professor, eles tratam a gente com muito carinho, e isso foi muito importante para mim. Eu escolhi o Colégio de Protágoras, e aqui eu sempre fui muito acolhida, foi fundamental para eu passar. Eu recebi a notícia com muito entusiasmo, fiquei muito feliz, porque foi um caminho muito difícil, e graças a Deus o resultado veio aí. Sempre bate uma dúvida em segurança sobre se a gente vai conseguir ou não, a nossa meta, mas... a longo prazo eu sempre soube o que eu ia conseguir, ainda mais estando aqui não tem como, se entrar no Protágoras é sucesso. Não, antes da nota sair, eu tinha certeza que eu não ia passar. Tinha certeza que eu não ia passar, porque... Ah, eu achava que eu não tinha ido muito bem não. Aí a nota saiu, aí me deu mais uma esperança, aí eu fui jogando a nota do Sisu, eu fui vendo que eu estava ficando em uma posição legal, e fiquei só na expectativa, quando está o resultado. O que eu mais gosto no Protágoras é o ambiente, os professores, a qualidade do ensino, os diretores também, que sempre te apoiam, sempre trabalham, parece que trabalham dia e noite, porque tem, às vezes eles chegam com informações, com sistemas, com metodologias que, você parece que, eles ficam, parece que nem dormem para fazer isso, de tão perfeito que é. E é muito gratificante fazer parte daqui, dessa instituição do Protágoras. Estudar no Colégio Protágoras me ajudou muito, a equipe me acolheu, e com certeza eles foram essenciais para eu chegar nessa conquista. E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto